E aí, meu goleirão, parabéns, que jogo, hein, que jogo, hoje você brilhou demais, você catou demais, quero agradecer, muito obrigado, muito obrigado mesmo por me dar essa oportunidade de estar te entrevistando, tá bom? Muito obrigado, te agradeço demais, estou aqui com algumas perguntas que eu vou fazer para você, tá bom? Pode ficar tranquilo, que é só pergunta tranquila, tá bom? Então, já vou começar com essa daqui, ó, depois desse jogo maravilhoso que foi hoje, quantos milagres você fez hoje, meu amigo, foi muito bom ver esse jogo, tá bom? Ó, como você se sente indo para a final, como você se sente indo para a grande final? Aham. Aham. Para mim, era vocês mesmo, tá ligado? Vocês iam para a grande final, mano, sério. E falar as bolas que você pegou hoje, meu Deus, caraca, foi muito bom esse jogo. Então é isso, respondida, vamos para a segunda. Ó, isso aqui é boa. Qual foi a maior defesa da sua vida? Hoje? É, né? Eu concordo, concordo, mano. E não foram só uma hoje, não. Foram muitas, né, mano? É, essa foi a defesa da sua vida mesmo, porque levou vocês para a final, tá ligado? Vamos para a terceira pergunta, peraí que o meu ponto está saindo aqui. Ó, essa é boa. Top 3 goleiro do Brasil. Bom também? Bom demais. Top 3 goleiros da Europa. Muito bom. Bom, agora, o melhor goleiro do mundo. Teres Tag. Eu acho ele bom também, viu? Mas para mim, ele não é o melhor do mundo, não. Para mim, o melhor do mundo é o Courtois. Courtois é um goleirão. Vamos para a próxima pergunta. Melhor atacante que você já enfrentou? Esse cara é bravo mesmo, hein? Esse atacante aí é dos bravos. Vamos lá. Qual foi... Não, tem... Pulei uma pergunta aqui, ó. Essa daqui é boa. Como eu sei que você está jogando muito, está pegando muito gol, muito gol mesmo. Essa pergunta é boa, hein? Só me fala, ó. Qual foi a do mundo? Sonho ou realidade? Realidade, claro. Realidade para você. Realidade, né? Eu te vi na Copa do Mundo. Agora vamos para umas perguntas mais... Mais pessoal, tá bom? Vamos lá. Qual foi a primeira coisa que você comprou com a bolada que você recebeu? Aquela primeira grana, aquela fortuna. Nossa, que da hora, mano. Comprar a casa para os seus pais. Nossa, isso é muito bom, né, cara? Poder ajudar a família e os pais. Nossa, eles te apoiam muito também, né? Isso é muito gratificante, cara. E para você? O que você comprou? Nossa, sério? Que isso, hein? Mansão brava. É lá perto da casa do Neymar também, aqui no Brasil? Nossa, muito bom, muito bom mesmo. Qual música não sai da sua playlist? Aquela música quando você vai treinar, você está escutando. Tá ligado? Para todo lado, você está escutando ela. A nova do Léo Santana. Nossa, essa está brava mesmo. É hit de carnaval. Você viu que o Vini Júnior dançou lá na final contra o Al-Rilau, né? Mundial de clubes. Fica boa, né, mano? Essa música está estouradona mesmo, cara. Eu também escuto ela demais, tá ligado? Vamos para a próxima. Ó, essa é boa. Se você não fosse goleiro, você seria... Sério, cara? Piloto de avião. Da hora, da hora, mano. Então, que imaginaria, tá ligado? Muito bom. Um ídolo no futebol. Rogério Cine. Ó, grande goleiro e grande técnico, né? Rogério Cine. Ok, essas perguntas aqui foram finalizadas. Agora, vamos aqui fazer algumas brincadeiras, tá bom? Deixa eu virar a folha aqui. Ó. Agora, ó. Vamos fazer essa brincadeira aqui. Eu tenho o nome de três goleiros. Eu vou perguntar qual o melhor goleiro. Só você responder qual que você acha na sua opinião, tá bom? Vamos lá. Qual desses é o melhor goleiro na sua opinião? Courtois, Donnarumma ou Ter Steg? Ter Steg? Você gosta bastante dele, né? Ó, agora brasileiros. O Everton, Cássio, Diego Alves. Cássio. Boa. Também achei. Agora, esses dois goleiros aqui brasileiros que jogam no futebol europeu. Qual deles você acha que é o melhor? O melhor, tá bom? A sua opinião, claro. Alisson Becker ou Ederson? É, Ederson, né? Também acho, depois do vexame que o Alisson deu na Copa do Mundo, né? E pegou um pênalti. Vamos deixar essa Copa pra lá, senão não vamos voltar. Aquela raiva, aquela tristeza novamente. Também acho aí o Alisson melhor que o Alisson. Agora, o que você prefere, né? Como você é um goleirão, você tá lá. Aí tá vindo um atacante de frente com você. Você prefere tomar uma bolada na cara dele ou um frango? Tomar uma bolada na cara. Mesmo se for o cara em Benzema. Aí você prefere um frango, né? Também. Também preferia tomar um frango se fosse o cara em Benzema. Porque potência que aquele cara tem no pé, não é brincadeira. Não pegar na cara e arrebenta, tá ligado? Agora, o que você prefere? Ficar cara a cara com o Cristiano Ronaldo ou o Neymar? Tá ligado? Vamos supor, você tá lá esperando e faz um passe de profundidade. E na sua cara sai o Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, a bola. E você? E um e o outro? Neymar, a bola. E você? Qual você prefere tá cara a cara? Cristiano Ronaldo? Por quê? Ah, porque se você conseguir defender a bola dele, vai ser uma catada histórica. Coisa boca, o Neymar também seria, não? Ah, porque é um robozão, né? Entendi. Então, aproveitando aqui, ó. Qual você acha o melhor? Sei que não tem muita a ver com você, porque você é goleiro, mas... Falei. Qual você prefere, Cristiano Ronaldo ou Neymar? Neymar? É, eu também escolheria o Neymar. Que é brasileiro, né, cara? Brasileiro, tem que torcer pro brasileiro, então. Neymar. Prontinho. Tudo respondido. Certinho. Ai, que entrevista boa. Gostou da entrevista? Ai, fico muito feliz que você gostou, tá bom? É, muito obrigado, cara. Mais uma vez, muito obrigado por me conceder essa entrevista, tá bom? E boa sorte pra você. Olha, eu tô tremendo. Tô tremendo, mano. Eu fiz essa entrevista tremendo, porque eu admiro você demais, tá ligado? E boa sorte pra vocês nessa grande final. Que vocês tragam o título, tá bom? Boa sorte, boa sorte mesmo. Muito obrigado, cara. Tamo junto.